Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então mano, só pedindo pra vocês o melhor pack pra estar jogando PVP, Sky ou Bad, tanto faz, o que você quiser. O bom é que se você enjoar de um céu, você pode mudar pra outro e a mira também. Vou estar mostrando aqui, é o que vocês mais me pedem na minha live, beleza? Já volto aí com vocês. Então, funciona da seguinte forma, são várias texturas que eu juntei em uma só e meio que ficou um pack mesmo pra PVP, né? Aqui você pode estar modificando a seta que você quer do Mine, você vê a sua preferência, né? Qual fica melhor pro PVP. Aqui você pode estar, pera, modificando o céu. Você coloca qual você quiser, pode deixar no último, tem vários, entendeu? Aí eu deixo aqui mesmo, não tem problema nenhum. Essa aqui é a textura da espada, mano, é uma default, é de um youtuber que eu esqueci o nome dele, mas se eu lembrar, é o Narian. Vou estar deixando o crédito da textura dele, que é só essa textura aqui, beleza? E eu baixei também um fogo baixo, que isso ajuda muito pro PVP. A capa que eu tô usando foi do Biel, vai lá no meu último vídeo, se você não assistiu, beleza? Eu jogo umas partidas aí pra vocês estarem vendo como é que funciona mais ou menos o céu, a seta. São 20 milinhas, então você pode estar escolhendo a que vocês mais gostarem. Você vai testando aí e vai vendo a que vocês mais gostarem, beleza? Então, se puder deixar o like aí e assistir o vídeo até o final, eu agradeço. Fui e fiquem com as partidas. Salve família, vamos aqui então, mano, com a primeira partida. Vamos lá aqui com o pack... pack não, o Belém de Céu e Mira. Lembrando a vocês aí, eu tô usando a textura default do Narian. Que é só apenas a espada, né, que modifica. Apenas isso. Cara, a mira tá horrível com essa mira aqui, que eu não sei jogar. Tipo, eu não tô enxergando nada se tá no player, se não tá. Mas dá pra matar. O cara é brabo. Morre não. Fiquei bugada, calma. F. Pra me fazer de sanduíche. Tem outro chegando aqui. É, caiu. Aí você derrubou. Beleza. Foi de F também. Vamos lá, família, vamos lá, vamos lá. Ultimamente vocês têm pedido muito a minha config, tá ligado? Mas, cara, a minha config pode ser boa pra mim, mas pode ser ruim pra você. Porque a gente não tem o mesmo mouse e celular. Mas eu vou trazer assim mesmo. Beleza. Entendi, foi nada, mas tá bom. Puxando o último. Puxa. Entendi, foi nada, né? Mas beleza, vamos pra segunda partida, família. Sabe, família, vamos aqui então, vamos fazer uma partida. Vamos lá, vamos lá. Até que eu gostei desse céu. Não sou muito acostumado a usar esse céu, não. Eu vejo esse céu em muitas texturas. Puxa, nesse aqui tá fazendo vários nada. Tamo junto aí. Que isso. Cara, tava tudo tão quieto antes de eu gravar. É só eu começar a gravar que o churro começa, incrível, cara. Parece que eles se avisam, tá ligado? Ah, não, ela tá gravando. Vamos começar a latir. Tamo junto também. Eita. Então você gosta de ruxar quem tá parado. Tamo junto. Sai daqui, Lobo. Oxe, tá achando que é assim. Beleza. Tem um aqui no meio. Ou quase no meio. Não tá no meio, não. Nice. Não tá, né? Caraca. Nice. Os caras ali tá no meio, tá insanamente insano. E eu vou chegar, porque é assim. Então você é matador. Sério que eu ganhei assim, mano? É sério isso? Beleza. 5 kills. GG. Vamos pra próxima. Esse cara tá querendo bem. Mano, pra que ficar de arco, cara? Talvez. Ele tá ruxando no outro. Que isso? Duas eliminações. What? Que isso, mano? Os dois não tá me focando, não, né? Acho que um matou. Ih, não. Eu matei. Só que minha espada acho que é melhor, cara. GG. É isso. Tamo junto, então. Ah, não. Acho que foi aqui. Ixi, o cara parece ser bom, hein? E eu não tenho picareta. Nice. Eu vou pro meio, mano. Ah, o cara tá fugindo. Vou papar aqui. Será? Eita, tem um doidão aqui. Tá nem largando. Ih, morreu. Nice. Ele não vai ser burro de pular. Ih, foi. Não é que ele pulou, mesmo? Cadê? Diego. Nice. É isso, guys. Vamos pra última. Sobe, rapaziada. Vamos aqui, então, com a última partida. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Beleza? Agora não vai ter mais enrolação nos vídeos, fi. Agora é só PVP que eu vou colocar nos próximos vídeos aí. Comenta se vocês querem que eu traga vídeo de textura, beleza? Comentem aí que eu trago, meu irmão. Ah, não. Não, vai descer, não. Vai subir, não. Nossa, seu celular tá travando muito, cara. Ultimamente, meu celular tá dando muitas travadas. E, tipo, isso tá me desanimando, às vezes, de fazer live, né? Porque ninguém tem... Ninguém gosta de jogar travando. Me diz alguém que gosta de jogar com o celular travando, tendo bugs. Meu Deus, o cara tá muito mais forte que eu. Beleza, né? Mesma coisa que nada. O cara foi com Deus. Vou voltar pra minha base. Partiu meio. Tá mó treta aqui. E eu quero participar. Isso aqui parece que joga bem. Pô, tava botando fé em tudo, cara. O cara não tinha nada. E tava no meio. Ah, meu filho. Ou essa aqui eu caí também. Nada. O meu fogo pro fogo da textura é baixa, cara. Tá ligado por que que esse é o melhor pack, mano? Vocês viram? Tipo, nem parece que eu tô pegando fogo, cara. Mano, esse é o melhor pack pra PVP, mano. Não dá. O cara bota fogo achando que tá te atrapalhando. Tá só te ajudando. Nossa, falta eu e mais um. Nice. Também tem. Olha, ele vai ficar correndo. Ops, ops. Só que eu não vou reto em você, né, cara? Você sabe que eu não vou reto em você, né, meu irmão? Pô, perde vida, não. Caraca, o que que foi isso, mano? E hoje, é isso. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio rápido, né? Eu joguei mais PVP e tal. Só pra mostrar pra vocês como é a seta, como é o pack. Eu gostei muito desse negócio que eu fiz, né, pra jogar PVP, porque sempre todas as texturas que eu baixo tem fogo alto e isso atrapalha muito o PVP. E essa textura aqui, né, que eu fiz, entre aspas, né, eu juntei um monte de textura em uma só e ficou isso no que deu. E o bom é que se você enjoar de um céu, você pode mudar pra outro, né? Isso é muito top. Foi isso aí. Fui, falou, até o próximo vídeo.